Boa noite. As inscrições do Sisu, o Sistema de Seleção Unificada, foram prorrogadas. O sistema, que seleciona alunos para universidades públicas e institutos federais em todo o país, com base nas notas do Enem, ficará aberto até domingo. O prazo anterior era sexta-feira. A mudança nas inscrições do Sisu é uma das soluções do Inep para resolver erros na correção das notas do Enem. O problema foi identificado, as notas já foram corrigidas e estão disponíveis na página do participante na internet. Em coletivo, há pouco, o presidente do Inep falou sobre o assunto. Nós estamos mantendo a data de início do Sisu para amanhã. Então, a data de início do Sisu não está alterada, não houve prejuízo para o aluno, mas para dar maior tranquilidade ao aluno, nós vamos... O ministro determinou a ampliação do prazo de inscrição do Sisu até domingo.